O preço da cesta básica subiu em 12 capitais do país, segundo o Dieese. A cesta mais cara é vendida em Porto Alegre. A cesta básica ficou mais cara para o brasileiro. O levantamento é do Dieese e aponta que o conjunto de alimentos básicos subiu em outubro em 12 das 17 capitais analisadas. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, é o local com a cesta mais cara do Brasil, segundo o estudo. Seguida de São Paulo, Florianópolis em Santa Catarina e Rio de Janeiro. Entre os 13 produtos que compõem o conjunto de alimentos essenciais, 8 ficaram mais caros. A gente pode destacar o tomate e a batata, foram os que pesaram no bolso das famílias brasileiras. Em função do fim da safra de inverno, em função das chuvas que ocorreram, diminuição de área plantada também. De janeiro a outubro deste ano, a cesta básica acumula uma alta de 13% segundo o levantamento. E este ritmo crescente deve se manter para o final do ano. O grande problema destes produtos mais caros é o comprometimento do salário mínimo, que além de alimentação, também deve suprir moradia, saúde, educação, higiene, transporte, entre outros itens essenciais para uma família. É válido ressaltar que uma família composta por quatro pessoas, ela precisa de um salário mínimo cinco vezes maior do que o valor atual. Então é um valor discrepante. Acaba comprometendo em torno de 68%, mais ou menos, o salário mínimo do trabalhador, dessas famílias. A tendência é que os preços aumentem até o fim do ano, em função principalmente dos bloqueios que ocorreram nas rodovias brasileiras, causando um desequilíbrio, principalmente na oferta de hotfruits. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida.